Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um Vídeo 7 de Ciudad, tudo bem com vocês galera? Espero que sim, vamos continuar aqui nossa aventura em nossa maravilha de delícia. Deve aparecer aqui os showbounds, pra gente ver como é que se procede essa maçã aqui. Bom, aqui tá dentro do nosso objetivo né, então o que eu vou fazer? Se eu colocar aqui vai dar merda, eu vou colocar essa luzinha aqui ó, eu quero colocar ela no chão tá? Mas pelo jeito esse negócio aqui não colabora muito não. Bem-vindos galera! Hoje é domingo. Ah, show! Advanced ó, dá pra colocar no chão? Dá né, mas fica tudo torto. Opa, beleza! Colaborou aqui ó. Aí dá pra retirar né, boa. Ok. É... Essa aqui é a Industrial Light. Deixa eu... Fazer uma parada aqui. Como é que eu tô chegando um cacete na frente aqui? É... Pô cara, até que ela é boa hein. Hum... 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 Ok, deixa eu dar um take aqui né, ó. Acho que eu entendi a luz. Ela é meio que... Ahem... Ela é tipo lateral né. Ela... Ela... Ela reflete pra um lado. Ahn... Tá, deixa eu fazer o seguinte. Não, não é assim. É... Ela tem que ficar... Não cara, também não é perpêndico. Ah... Putz... La misé! Não é assim? É quase assim? Aí! É isso que eu quero. Deixa eu vir aqui. Coloca nela. Não. Cancela aí ó. Vamo ver. Vamo ver, chega perto. Pô, pior que ela é bacaninha essa luz aqui hein. É, dá um... Um brilhozinho bacana até. Ah... Interessante, interessante. Agora... Vamo pegar aqui a Industrial Light Bulb. Colocar ela ali ó. De boa. Na pele, vem aqui direto. Boa. É... Com certeza... A... Industrial Lantern ali, né? É... É... Como é que chama? Light Bulb, né? É... Industrial Light só. Ela é bem melhor. Ah... Sabe o que eu vou fazer? Aliás... Sabe o que eu posso fazer, né? É... Cacaceta. Tá, fazer o seguinte... Eita, mas... O seguinte aqui ó. Colocar aqui ó. No de cima ali hein. No de cima. Isso, aí mesmo. é... Não, não, não. Isso ó... Garoto. A gente só... A gente só... A gente só sobe aqui. A gente pega aqui ó. Puxou... O fio... E a gente vai conectar. Na verdade, a gente vai ter que colocar essa bagaça numa Switch. É... E nessa Switch eu vou ter que colocar isso aqui ó. Ah, na verdade já tem, né? Ok. Ah, tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É, sabe o que eu vou fazer? Apesar que vai ficar muito merda se eu fizer o que eu tô pensando aqui, né? Bom, na verdade... É, bom. É, vai gastar muita energia, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer dois desses negócios aqui. Em que, né? Aquele ali... É, na verdade... É, na verdade eu vou colocar aqui embaixo. Ah, eu vou deixar as luzes aqui embaixo, né? Hum... Tá. Hum... Beleza. O cara precisa de outro solar panel. Mas será o que eu vou fazer? Na boa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete caixas. Né? É, deixa eu cancelar isso aqui. Pera aí. Nails aqui, nails minhas aqui. Cara, dois. Beleza? São sete, né? Então são cinquenta. Não, são setenta. Eu preciso fazer cinquenta, isso. Eu vou fazer mais uma, sim, de caso eu necessite, beleza? E aí sim eu vou lá e mando setenta, que eu acho, né? Isso aí. Beleza. O que eu vou fazer aqui, ó? Essas storages. Deixa fazendo. Três, seis, sete, sete, oito. E essas daqui eu vou deixar aqui. E aí, o que eu vou pegar? O que eu vou fazer aqui? Vou pegar o nosso, é... Nossas parceiras aqui. Tintinha. Né? A tintinha. E as nossas caixotas aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer meio que um cantinho aqui, ó. Cara, eu não quero ficar indo muito longe. Bom, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu colocar aqui o bloco, peraí. Pô, se eu tivesse feito essa escadinha, eu não vou pro lado aqui, cacete. Tá. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quatro. Isso aí. Beleza. É, eu tô fazendo uma caixa a mais ali. Ah, eu posso fazer essa caixa a mais? Calma, calma, calma. Eu vou fazer essa caixa a mais. Eu vou colocar... É... Gasolina. E aí eu separo uma pros mods, né? Porque aí eu já percebi que eu ramelei ali, né? Percebemos que eu ramelei ali. Tá? Beleza. Cara, aqui vai ser bem simples, tá? A gente vai seguir a mesma lógica dali. Logo, a gente vai precisar de uma de suprimentos. Só que esses de suprimentos é munição. Tá? Depois, é uma caixinha de... É, de... Desse negócio aqui que eu não lembro. É, na verdade... É... Recursos de munição. Munição. Ah, agora sim. Storage. Ah... Comida. Médico. Aqui em cima, é... Armas. Depois, um de... É... Pior que não tem nada aqui que tá pra identificar, né? Pô, puta merda, hein? Hum... Cara, eu vou colocar... Pior que vai ficar tudo cagado, né? Cacete. Cara, eu vou colocar aqui, ó... Mods. É... Mods. Mods, né? Tal. E... Tipo, gasolina, né? Tal. Beleza. E aqui... Eu acho que a gente consegue fazer uns negócio que se chama sign. É, só que não são esses. Ah, como é que se chama? Não é plate. Puta merda. Pô, não é sign. Colocar o orden aqui. Vamos ver se aparece. O orden plate. Não era o plate. Não é o club. O orden sign. Cara, eu acho que é isso aqui. Ah, eu vou precisar de nails, então. Eita, nóis. Tá, então eu vou precisar de oito... Mais oitenta nails. É, vou estar de mais oitenta nails. Deixa eu fazer oitenta. Boa. Aí. Bom, isso aqui eu vou pegar e vou guardar. Ok. Bom. Vamos fazer as industrial lights, então, né? As industrial lights, elas vão iluminar pra frente. Eu vou fazer um teste, na verdade, ali no corretor. É... Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou... Aí, ó. Tá vendo? O botão esquerdo do mouse, graças ao Azulic, se não me engano. Ou... O sorriso geek. A palavra que o botão esquerdo do mouse é que ele tira a pintura, né? Claro, não devolve a tinta, né? Boa. Ok. Bom. Tô com as coisinhas aqui. Fazer umas... One sign. Um minutinho e trinta e oito ali, vai ser bem rapidinho. Enquanto isso, a gente pode... Eita, mano. Enquanto isso, a gente pode ir reparando aqui, ó. Deixa eu ver. É, tá acabando já. Ah, tem mais ali. E eu vou... Dando upgrade aqui. E aqui também, esse que eu tinha aqui, ó. Ó. Pra, né, caso a gente for usar, ou só fazer alguma coisa aqui pra não dar merda depois. Ok. Beleza. Bateria tá de boa. Que joia deve ter carregado tudão. Beleza. Eu vou ter que fazer umas viagens aí nos trailers, né? É, pegar mais uma... Bom, eu vou, na verdade, usar a nossa Ranch pra pegar os carros por aí, né? Deixa eu pegar essas signs aqui. Sabe o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou colocar. Opa. Eu vou colocar assim. É desse jeito que eu queria mesmo. Opa, quase que eu soquei o negócio ali sem querer. Aqui vai ser... Aqui vai ser... É... Ammo... Mater... 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 All... Ammo Materials. Eita, preula! Eu gosto de inglês, tá, galera? Deu pra perceber que eu só coloco os negócios em inglês. Ah... O que é esse troço aqui? Que páreo que eu já esqueci. Ammo... Mis... 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 Miscelen... 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 Neus... Ah... Ah... Miscelenius, né? Opa, que eu parei que eu tô apertando o botão do mouse errado. Aqui é Food. Aqui é... Health. Ah... O que que é aqui? Ah, Mods. E esse é o último que eu feidei na farinha aí, é... Ué... Puta merda, como é que chama? Caceta, eu esqueci, bicho. Eita, cabeça, neném. Tá funcionando bem. Fazer isso aqui logo. Vai fazendo os outros experimentos aí, né? Sign, cadê? Wooden Sign. Tem que fazer aqui, boa. Show de bola. Vamos pegar aqui os Wooden Signs. Colocar lá, vamos levar lá, né? Na verdade, primeiro, né? Show. Aqui é... Pronto. Tá aqui o páreo. O que que é esse negócio aqui? Ali é arma, ali é material supplies, ammo. Ah, é... Aqui é gasolina. Gas. Gas. Beleza. Aqui, que gasolina eu já não tenho nada, né? Vou ter que... Correr por aí e encontrar gasolina. Porra, pior que eu não tenho mais nada. Ah, verdade, eu tenho sim. Calma aí que eu tenho sim. É... Eu preciso, na verdade, só coletar... Os blocos daquilo que eu deixei, fazendo aquele meio a meio, né? Eu deixei no meio a meio. Então, aqui dentro... Aí... Tem os nossos blocos aqui. Beleza. Bom, vai dar uma restock no dia 37. Então, não vou me preocupar muito com... Com os traders hoje, no jogo, né? Mas só amanhã. Show. Eu vou ter que dar uma procurada de noite aí, né? Pra ver se eu acho... É... Como é que chama? Combustível, né? Combustível. Beleza. Deixa eu colocando aqui. Só pra finalizar esse andar logo, que eu tô de saco na lua. Já com isso aqui. Beleza. Eu tô com essa tocha de cachorro aqui. Ah, eu peguei mais um level. Já vai direto lá, antes que eu faça a merda. Vai aqui pro Soldier. Depois é 40% e depois é 50%. Beleza. A gente vai parar no 40% ali também. Talvez eu coloque pistola ali pra... Os tirinhos de pistola ser mais útil. Aqui, ó. Tenslinger. É, só o level 7. Ok. Boa, aqui tá tudo maxed. Ok. Lucky Looter. Mais dois ali. Puta merda, meu level 83. Ok, do... Ok, do... Ok, do... Aqui o chãozinho tá de... Metendo o eco. Eu tô com o electrical parts? Tô. Show. Ah tá, deixa eu fazer um teste primeiro. É... É... Calma aí. Ah, cara. Quer saber? Eu vou colocar... Eita, nóis. Eu vou colocar tudo... Eita, nóis. E... Aí. Eu vou colocar tudo aquelas... Basic Light Ball. Peraí, 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 peraí. Aquilo ali custa 7. 5, 10, 100. É, na verdade são 5, né? 10 a ser 50. Tá, eu vou fazer, na verdade, as Light Bulby normal. Ahm. Ah, tá. Mas ele tem um suporte horizontal bem melhor, né? Na verdade eu vou fazer as Industrial Light. Calma aí. Essas aqui, ó. Cara, vamos dar bala aqui, ó. Vou fazer logo uma... Uma... Vou fazer os 6 aqui, hein? Calma aí, eu vou fazer melhor. Vou fazer melhor. Aí. Dá 8 e 58. Cacete. Só 7 ali já vai dar 4. Vai dar metade? 7, 7, 14. É, vai dar o desconto de 2, 3 ali. Vou ter que esperar o tempo de 2. Beleza. Beleza. Ok. O que mais? Ah... Tá, eu vou dar... Vou dar upgrade agora. Nesses blocos aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Ali, vixi. É. Meus materiais tão acabando. Ferro tá... Tá tudo desmilinguido. Vou ter que fazer uma boa mineração aí depois, hein. Ah, ali já... Só esperar secar. Cara, eu vou meter... O que que eu faço? Eu coloco upgrade aqui? Não sei, cara. Não sei. Cara, eu vou colocar... Essas luzes aqui, ó. A cada 3 aqui, ó. No meião. Vou colocar no meião mesmo. Beleza. Tá. É... Ok. Bom, aqui na verdade é o que a gente vai fazer agora. Aproveitar que é domingão, né, galera. Vídeo bem maior do que o normal. Eu vou fazer o quê? É... Eu vou... Fazer uma chest. Vou colocar ela aqui, ó. É... Vou colocar ela aqui, ó. Por quê? Calma, calma. A gente vai transportar agora... Tudo lá pro... Pra nossa nova localidade. Pra não dar aquela merda ali que aconteceu. Eu não esperei... Eu não esperei... Não esperava, na verdade, né, que o... Que o filha da mãe ali, do zumbi... O chefão... Fosse embaçar ali com o nosso... Com a nossa caixinha, né? Que não tinha nada a ver com a história. Mas ele embaçou, né? Então... Paciência. Depois eu dou uma reorganizada ali, tá? É... Literalmente eu vou transportar tudo de lá pra cá. E... E... É isso. Ó. Papel. Cara, eu vou aproveitar a viagem, vai. Munição vai ser do lado? Então, beleza. Só aproveitando a viagem aqui, né? Beleza. Agora que a gente faz isso. Agora aqui são as emons, né? Pode colocar tudo torto assim mesmo. Boa. Aí dá o... Mesclar ali. Organizar, na verdade, né? Não mesclar, mas organizar. E eu tô com um papel na minha mão que eu acabei de perceber aqui. Ótimo. Brilhante. Nossas armas... Vou deixar pelo menos uma... É... Pelo menos um negócio aqui com todos, né? Com todas as armas a vocês. Um placeholderzinho, né? Então... Aí... Não estão... Ah... Agora... Aí... Aham... A-ha... Gank. Jogar aqui na ammo Beleza Passar pra cá Já foi Aqui elas são as coisas, né Miscellaneous e inclusive deu certinho aqui O nosso espaço aqui no inventário Transportar Mas e aí galera, o que vocês acharam do episódio da ordem? Nossa, pra mim foi uma delícia, galera Nossa Matar aquela vontade de sentar o dedo nas coisas, né Puta lá, miséria, hein Foi lá Cantamos bola, cantamos chão Fuzil cantou A metralhadora cantou Dozão ainda mais Todo mundo Alegre E aqui sabe o que eu vou fazendo? Ah, olha só Não sei se vocês prestaram atenção Mas a tinta, ela é como se fosse um bloco também Peguei alguma coisa ali Ah é, o jarrinho ali, ó Acho que eu já devia ter na comida, né Eu joguei os dois ali Na verdade o jarrinho ali é pra estar no médico, né Eu não vou usar ele pra comer mesmo, né Isso aqui é food Boa Subi ali e pegar o resto das coisas que a gente precisa Beleza Beleza Dei scrapzinho naqueles itens ali, né Os dois papeizinhos Que eu não vou usar por enquanto Então Tá só ocupando espaço ali Agora sim Agora sim A help Vai aí Tem um pouquinho de food Isso aqui vai no Miscellaneous Stuff Isso aqui vai no Materials Isso aqui vai em Cura E ali vai ter um negocinho final Final, final, final Show Deixa eu pegar esse restinho das coisas aqui Vai colocar a Aqui na Real É Mods de gas, né Veja bem Nossa Então Tá que pariola, hein Ammo Supplies Não, não é supplies É materials Ah, é saúde, Diego Obrigado Melhorando, hein Tô melhorando Beleza Tá tudo organizadinho Lindão Bom, agora o que a gente tem que fazer É correr atrás de gas E mobs Basicamente Ah, preciso correr atrás De um solar panel também, né Que tá Tá osso ali Pro meu objetivo funcionar Pro meu plano funcionar Vou precisar daquilo Mas vamos ver como é que estão As luzes aqui Cara, falta mais Minha Dez segundinhos E aí eu enfiei aquela chest ali Depois eu vou ter que recolocar Tudo isso aqui, ó É Negócio aí Beleza Já fazendo clay Né, bastante clay Boa Eu vou posicionar Na verdade Essas luzes, tá Já no nosso Objetivo Final Vou dar uns 3 blocos De diferença Acho que eu vou enfiar Aqui, ó 1, 2, 3 1, 2 Espera aí, espera aí 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Aqui eu vou deixar Mais ou menos Aqui mesmo 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tá aqui 1, 2 Aí tem 1, 2, 3 Pra chegar lá Beleza E aqui A gente Faz Essa mesma Parada Aqui, ó Na verdade A gente vai Seguir Essa daqui Boa Aqui é bem Tranquilo Agora É só a gente Pegar aqui Cadê aquele negócio Pior que eu não Coloquei Aquela desgraça Aqui Cacete Tá bom Pegar lá Os nossos Bom Já transportei Tudo que eu precisava Já tirei as caixinhas Daqui Falando da merda Deixar essa caixa Se eu precisar Vamos lá Vamos lá Corre Aí Maravilha O que mais que a gente pode fazer aqui Bom Colocou ali Beleza Se eu entrar aqui Ele considera calor Quente Alguma coisa Não Se eu entrar aqui Ele considera calor Quente Alguma coisa Parece que não Eu tô Não tô Legal É Aqui eu vou fazer o que Eu vou guardar É Sério Ah tá aqui Ah inclusive Eu vou ter que tirar Isso daqui Daqui também Eu vou ter que meter Nessa Numa chest nova Lá de repente Sei lá qualquer coisa Pra colocar os itens elétricos Hein Também é uma boa Talvez Eu substituo Uma dessas caixas Aqui ó Gas e mods Electrical Stuff Ok Aí aqui ó Eu vou pendurar Isso aqui Aí meu cara Eu vou cortar a conexão Aqui Aí esse aqui Vai ficar pra cá Aí esse aqui ó A gente puxa um gatão Aqui embaixo A gente vai fazer um varal Aqui ó Que nem aqueles varalzinhos Padrão que a gente faz Varalzinho Costurado Vai ser um varal costurado Aqui hein Aí E aí Beleza E aqui Será que a gente pode fazer Só por teste Deixa eu ver Se tá certo Cara eu vou conectar aqui ó Pô tá Não dá Cacete hein Dá pra conectar a bateria Na bateria Né fião Vou fazer aqui ó Se eu consigo conectar aqui Pô Também não dá Tá Botar isso aqui temporário A gente puxa daqui ó Isso aqui já tá recebendo a energia Aí ó Boa Tá aqui ó Pariola Tá show de bola Aqui hein Show de bola Tá Vamos ver pra quanto que foi Nosso consumo de energia Ali né Porque Ai meu Deus Porque eu já Já deu pra perceber Que deu uma chorada ali A A O negócio aqui O preto saiu pela porta né Tá 42 Pô Beleza Bom Na verdade Tá muito bem aceso Isso aqui Então Cara Tá 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 de boa Ok Pô Aqui tá tudo certo Tá Tá É Vou deixar esses negócios aqui Na electrical stuff E Miscellaneous Tintinha também Que depois eu pinto esses negócios Ah Verdade Vai faltar Também Construction Construccion É Construccion Construccion Materials Mas outra caixinha Construccion Materials Que são É São essas aqui Tá Tá Feito Tá Tô com a pincel Pinceladinha aqui Tô Tô com a tinta Não Legal É Tô com o sign Não Ótimo É Miscellaneous Ok E aqui Ah Ammon Miscellaneous Mods Na real Calma é que eu vou fazer um negócio melhor Eu acho que vai ficar melhor Ao invés de eu fazer do jeito que eu coloquei ali Eu vou catar mais uma sign E aí Tá Mais uma sign Vou dançar Grafita aí É Aí eu vou inverter umas placas Quer ver? Ou até eu cair aqui já deu certo Aí Aqui eu vou colocar Constru... 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 Materials Boa Gostei Materials Aqui E ali O que que era que eu tinha colocado? Era... Electrical Stuff E aqui era... Gas Gas Show Ok Ok Bom Com isso eu vou colocar a nossa tintinha aqui Né? Ok, que mais? Ahn... Pô, tá ficando de noite, tá? O que é que eu vou fazer, galera? Eu acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu vou ver se eu... Vou ter que minerar por mim mesmo, né? Nesse... Nesse espaço de tempo É... Eu vou usar aproveitar aquele bloco Eu vou retirar tudo isso aqui do chão Né? É... É... E aí... Eu vou retirando tudo isso daqui Aos poucos, né? Mas aí tipo... Eu vou lá e faço com vocês em... Em vídeo aqui até Eu tiro tudo isso aqui do chão Aí eu coloco as estações de trabalho Né? É... Próximas umas das outras, né? Pra não ter que ficar aquela correria, né? Ou vai e vem e vai e volta Ó... Aqui é a food É... Vou pegar uma... Roubou o seu Ah, legal Muito bom Vitamina Comida Ou seja Eu comi o troço E vomitei Ou seja Perdi a comida E aí me... Putriquei duas vezes Boa! Muito bom Ok, você está comendo Mas aí já vai, né? Já está resolvendo aqui Ah... Ok Ah, eu tenho que dar um drink também? Na verdade não, né? Ah, tá Beleza É... Ah, vou ter que mandar dois, eu acho, né? Porque... Nossa, foi... É, realmente, vou ter que mandar dois Beleza Bom, foi o seguinte então, galera É isso aí Próximo episódio a gente vai lá e continua aqui, tá bom? Vou colocar as estações de trabalho aqui, eu acho, ó Desse lado Sei lá que eu vou fazer Vamo ver Beleza? É isso aí então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de deixar um like, comentar, compartilhar o vídeo E se inscrever no canal caso não for inscrito, beleza? É isso aí então Falou, valeu Até o próximo vídeo E tchau, galera Fui! Bom domingão!